Professor, qual é o papel da tecnologia nesse cenário macroeconômico brasileiro? Hoje a tecnologia é indispensável, porque você tem a necessidade não só da conectividade, do conhecimento. Através da tecnologia você pode levar educação, você pode levar inclusive cidadania para as pessoas. Então eu vejo a tecnologia como um elo importante para esse Brasil maior, para essa sociedade desenvolvida. E não tem a dúvida que para o mais pobre barateia o custo também desse aprendizado, de acesso às informações, porque não tem a dúvida que hoje não só a tecnologia, ela é a mãe da informação. Através da tecnologia você consegue levar cidadania, informação e educação para as pessoas. O Brasil, ele está sabendo aproveitar a janela dele hoje? Não, a questão do Brasil é a questão de investimento. Você fala em tecnologia, as pessoas pensam logo em altos investimentos e muitas vezes não é necessário. O que precisa investir é na base. Você tem uma indústria de tecnologia forte, já se tentou isso em outras horas, em outras épocas, mas é necessário pensar um pouco nisso. Mas não é de todo ruim a questão da macroeconomia no sentido de utilização dessa tecnologia, seja no campo, na indústria ou até no serviço. Hoje é fundamental para que possa haver um bom desenvolvimento, um desenvolvimento sustentável. Hoje está tão na moda falar no ESG, não tem a dúvida que tecnologia ela deveria ser mais uma letrinha desse componente. E a reforma tributária? Como é que o senhor enxerga o papel da reforma tributária nesse cenário, nesse investimento de tecnologia? Eu sou um otimista incorrigível, que depois de quase 30 anos discutindo a reforma tributária, pelo menos alguma coisa nós temos como depressar. Não tenha dúvida, o nosso sistema tributário é retrógrado, cria muitos problemas, sobretudo para a indústria, serviço, que é a questão da acumulatividade. Então resolve esse problema da acumulatividade, vamos resolver os outros problemas depois. O importante é começar. Já 30 anos se passaram, então é parabéns o nosso Congresso, que já iniciou isso, acabou votando alguma coisa. O Senado vai estar debruçado em cima disso. Mas eu vejo com bons olhos a melhoria. Agora é lógico, nós estamos falando da primeira fase. Ainda vem a segunda fase, que é a reforma tributária sobre a renda. Talvez essa é a mais importante, porque o nosso país é muito desigual e essa desigualdade pode ser resolvida através da reforma tributária justa. Então o importante é a justiça na distribuição do tributo. Porque quem for mais pobre, paga menos. Quem tiver mais condições, deve pagar mais. Acho que o país todo sabe disso e é importante unir a tecnologia para poder viabilizar todos esses negócios. O Brasil, ele está atraindo investimentos? É a parte mais gostosa aí de tudo, né? Eu tenho oportunidade de estar no exterior, contatos com os investidores. Eles realmente comentam sobre o ambiente de negócio. O custo do Brasil ainda é elevado. É preciso investir em infraestrutura. Abre uma oportunidade, porque os investimentos em infraestrutura. Então não tenha dúvida que é uma oportunidade para o mundo inteiro, o país. Inclusive a própria China, ela quer que o Brasil se integre no cinturão deles de investimentos, né? E o Brasil ainda não aderiu a ele. Vários países aqui na América do Sul já aderiram. Então isso é uma grande oportunidade. Abre uma janela importantíssima. o Brasil integrar globalmente os investimentos e não tenha dúvida que isso aí vai contribuir não só para a geração de renda, como também geração de emprego em nosso país.